E aí pessoal, acompanha o canal Weston House Fechou aqui, ó Terreno penso, começa a ter uma curva de nível, começou Saiu fora da rua Saiu fora da rua Se eu continuar, a tendência da máquina é jogar o corde porta em cima do transgordo aqui, ó Bater na gabine Então O que acontece? Ficar atento a situação A esteira fica livre, força o elevador em cima do caixote Se eu deixar cair, arrebenta o elevador Entendeu? E o lado de lá, se eu forçar e tocar pra frente, vem pra cima do transgordo Pessoal, ficar atento a situação Ficar atento a situação aí, ó Pra não dar BO, pra não ter problema Porque isso pode ocasionar um acidente Entendeu? Isso é coisa séria, não é só um dano no equipamento No dano no material No dano no material, né? Como você vê aqui, ó Só pra você ver aqui, ó A situação, ó Ficar o mais atento possível Máquina patina, ó Entendeu? Pende lá, ó Aperta lá em cima, ó Se eu deixar escapar Tá vendo que já tem serviço de solda lá no elevador Lá em cima, ó Tem serviço de solda lá, ó Se eu deixar escapar, pega na ponta do pistão aqui, ó Me arrebenta o elevador inteiro Então, numa situação dessa Tira o transgordo pro lado Entendeu? Vamos falar de pisoteio? Pode falar A cana vai brotar no que vem O terreno é penso Entendeu? É mais fácil você justificar A condição do terreno Que é ruim E você tem que afastar Pra não manter o paralelismo Do que você justificar Como você justifica Que danificou um elevador Que quebrou um elevador Que o equipamento ficou parado Gerou um dano pra empresa Um prejuízo Fica atento, pessoal Atento a isso aí Vou tentar tirar agora O elevador aqui de cima Vou tá mostrando pra vocês aí Manobrando o elevador lá Vou pedir pra ele tocar pra trás Copiando aí, meu 10 Dá uma resinha aí com o transgordo aí, por favor Pronto Olha lá, pessoal Se você olhar aqui pelo retrovisor Já ficou livre lá, ó O elevador Olha lá, ó Então eu pedi pra ele Facilidade de ré Entendeu? É a melhor solução É a coisa mais prática A ser feita Com maior segurança E só pra você ter uma ideia Olha como que ficou próximo aí O corte ponta A rua tá ali, ó A máquina saiu completamente da rua E isso, pessoal É o que eu falo Fica atento Fica atento Porque o dano material existe E o dano físico também Enquanto a gente tiver Trabalhando e não ocorrer um dano físico aí Amém Amém por isso Mas fica atento Mas fica atento Ó pra você ver, ó Onde a esteira patinou lá Entendeu? Terreno belezinha Começou uma curva ali, ó É uma curva base larga aqui Então Pendeu Não afastou A esteira patina Né A esteira onde o elevador Vai forçar em cima do transbordo Ela vai patinar E vai tá ocasionando um acidente Então Primeira coisa Pede pra parar Tenta ver qual é a melhor solução Pra resolver esse problema aí Se for preciso Pede ajuda Ajuda da liderança Pede ajuda do transbordista Entendeu? É Pra não dar nenhuma zebra Nem o imprevisto É Ficar atento, pessoal Atento É E é tido aí Uma falha operacional Né E E hoje em dia As usinas Põem pra pagar Esses Esses B.O. que vai acontecendo Ó Se você olhar lá No retrovisor Não consegue Não vai dar pra passar não Se eu passar lá Vai danificar o flap Complicado Pedi pra ele afastar aqui Faz por favor pra mim Afasta lá e Me volta mais longe É É isso aí Não tem jeito Paciência Aí Agora deu certo Passou lá o elevador Belezeiro Ó Galera Infelizmente É isso Entendeu? É Condição adversa Não tem como Uma hora você vai ter Uma curva base larga Um terreno ruim Uma situação ruim E Procedimentos Né Tudo A usina tem os seus procedimentos Precisa ver o que tem que ser feito Mas no lugar ruim Você tem justificativa Né Danifica o equipamento Ou faz o procedimento Que não danifique E Vai haver um pisoteio Vai Mas Tem que Levar em consideração A situação Já Deu certo ali Saiu De boa Aqui com o transbordo Se não cairia a dor Situação É diversa Condição É diversa Mas Era isso Que eu queria passar Desde já Muito obrigado A todos Eu espero Que tenha ficado De um fácil Entendimento De compreensão Pessoal da Acolhedora Pessoal do Transbordo Ficar Atento Pessoal A gente Que trabalha No campo E é exigido Produtividade E É um Serviço rústico De produção Então O que acontece A gente tem que ter O máximo de cuidado Tentar se ajudar Porque a gente É uma engrenagem Colhedora não colhe cana Sem transbordo E transbordo Não enche sem colhedora Então Quanto mais Um puder ajudar o outro Por questão de segurança Parceria Né De Companheirismo Melhor Evita muita coisa Muito acidente E bobo Que poderia ser evitado É muito Desgaste De equipamento É pistão De giro É Talisca De elevador Que empena Tringa Que são causadas Entendeu Então tem uma série De consequências Aí que a gente Pode estar fazendo Pra que isso Seja amenizado Então fica aí O entendimento E compreensão De cada um Não falo nada Por crítica De ninguém De maneira alguma Errar é humano Né E Só que a gente Tem que trabalhar Em conjunto Como uma engrenagem Pra sair tudo Da melhor maneira possível E causar o menor Dano possível Aí Ao equipamento À empresa E ao canavial Também Que a empresa Precisa da matéria Prima Pra poder ter Sua produção Sua renda Seu faturamento Mas é isso Valeu Obrigado Até o próximo vídeo Tamo junto Qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Quiser mandar alguma coisa Pra ajudar no canal Pra conscientizar o pessoal Tá valendo também Beleza Mas é isso Até o próximo vídeo Muito obrigado A todos aí Que vêm me acompanhando Compartilha A sua dúvida Pode ser a dúvida De mais alguém Valeu